Hoje tem mais um desdobramento do processo que investiga a suposta compra de votos nas eleições passadas por parte do vereador de Rio Preto, Fábio Marcondes. Repórter Carlos Quisato está no Fórum da Cidade ao vivo. Tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. Quem deve ser ouvido agora à tarde? Oi, Casagrande. Bom dia pra você. Bom dia pra todos que nos acompanham. É o próprio vereador Fábio Marcondes e também o ex-assessor e cabo eleitoral dele, Rogério Martins. A audiência está prevista pra começar daqui a pouquinho, a uma e meia da tarde. E a situação do vereador Fábio Marcondes não é nada agradável não, viu, Casagrande? Porque na última audiência que teve, que foi no dia 8 de agosto, duas testemunhas disseram que receberam sim cestas básicas e participaram de churrascos promovidos pelo vereador. Ele nega, né, ele diz que não desconhece que o Rogério fazia esse tipo de reunião. A justiça fala que Rogério não tinha condições de arcar com essas promessas que foram feitas pra esses eleitores. A ação penal acusa o vereador de compra de voto nas eleições do ano passado. A denúncia foi oferecida pelo promotor eleitoral André Luiz de Souza. E se baseia no inquérito da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do vereador e também na casa do Rogério. Isso foi em outubro do ano passado. Hoje, então, pode haver aí um desdobramento de todo esse caso e a gente vai continuar aqui acompanhando toda essa situação, viu, Casagrande? Tá certo, Carla. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.